Porque agora nós vamos confessar com o reitor da Universidade Federal do Piauí, o Gildasio Guedes Fernandes, que vai falar um pouco mais sobre a sua gestão, a nova eleição da instituição federal e as últimas atualizações do movimento grevista. Ele está se preparando aqui e já já eu vou chamar ele. Enquanto isso, está vindo aqui já. Seja muito bem-vindo, professor. Professor, sente aqui com a gente, vamos conversar lá, ter um papo aqui no Fala Piauí. Muito boa tarde. O senhor está quase, o senhor pode ficar à vontade, pode olhar para cá, para lá. Pode ficar à vontade aqui. Se você tiver alguma pergunta aqui para o reitor, é só mandar a sua mensagem aqui no nosso WhatsApp, 3217-2930. Esse é o seu último mandato, está finalizando. Me fala sobre como é que foi a sua gestão, os pontos positivos, as dificuldades. Conta para a gente. Olha, Ana Paula, nós tivemos uma gestão com alguns problemas, porque entramos numa pandemia que assolava o país, assolava o mundo e o Piauí. E a Universidade Federal do Piauí estava parada, no que diz respeito à sua funcionalidade integral de forma presencial. Então, superamos essa fase, a fase da pandemia, começamos a trabalhar de forma remota. Os professores fizeram cursos para trabalharem corretamente as tecnologias digitais. E nós entramos, então, no modo presencial. E aí, nas atividades presenciais também, nós encontramos uma outra dificuldade, que foi a dificuldade orçamentária. Então, nós passamos por duas grandes dificuldades, estamos vencendo, estamos na esperança. E, apesar dessas duas dificuldades, nós tivemos, não obstante, coisas boas também. As pessoas se reinventaram, os docentes estiveram fortemente vinculados à recuperação de tudo aquilo que precisava ser feito na universidade, as salas de aula, os laboratórios. Retornamos, na medida do possível, do orçamento, a compra dos insumos para os laboratórios, para as atividades docentes, tanto de ensino, de pesquisa e de extensão, e também para outras atividades externas da universidade. Então, nós tivemos todas essas dificuldades, vencemos, de certa forma, com o que nós temos de melhor, que é o recurso humano, nossos professores, nossos técnicos administrativos, nossos docentes. Um trabalho em conjunto, né? Um trabalho em conjunto, né? Passamos por uma etapa de avaliação externa, nós tivemos várias avaliações externas, e nós poderíamos dizer que uma das principais foi o recredenciamento junto ao MEC, através do INEP, e a gente passou 10 anos com o conceito 3, que é um conceito mediano, e fomos ao nível máximo, conceito 5. Então, a universidade, apesar da pandemia e de um orçamento bem limitado, foi reavaliada pelo MEC, uma equipe fortemente preparada, e nós tivemos aí a avaliação e a nota como resultado, a nota máxima, a nota 5. Posteriormente, através do próprio MEC, nós tivemos um outro índice, que foi o índice geral de curso. Nós também passamos alguns anos, né? Com 2,96 e passamos para 3,34. E externamente, sem MEC, sem o INEP, sem os órgãos governamentais, a Folha de São Paulo também avaliou a Universidade Federal do Piauí, e nós subimos 18 posições. Olha só que coisa boa. Nós estávamos na 52ª e passamos para a 34ª. Então, apesar das grandes dificuldades, a pandemia, as limitações orçamentárias, as questões internas, nós fomos bem avaliados e estamos agora aí neste princípio de saída de greve. São muitas ações que foram realizadas, desenvolvidas ao longo da sua gestão. Nós tivemos em torno de 50 pequenas grandes ações. Por exemplo, um laboratório que está totalmente parado. Colocar o laboratório para funcionar é uma ação pequena, mas se torna grandiosa pelo atendimento à comunidade. Uma piscina olímpica do setor de esporte, que está com 2, 3 anos parada, e volta a funcionar normalmente, é uma ação pequena, mas faz a diferença. 2, 3 anos parada, então, foram grandes ações, desde o setor de esporte, passando pelo centro do campus do ministro Petrônio Portela, chegando no centro de ciências agrárias, com limpeza, com mais de 1.400 novas lâmpadas colocadas, com contratações de pessoal de segurança e de manutenção do próprio campus. Então, este conjunto de atividades administrativas, que estão distribuídas nos departamentos, nas coordenações de cursos, nas unidades de ensino, em consonância com a administração superior, tendo todos os pró-reitores à frente, e o reitor deu essa boa avaliação, e nós estamos aí, eu estava somando antes de ontem, são pequenas, grandes ações, dentro de um orçamento bem diminuto. Pois é, um grande desafio, e se você tiver alguma pergunta para o reitor, pode fazer a pergunta para ele. Eu queria agora, então, que o senhor explicasse para a gente como é que está o andamento da homologação prévia, né, da nova reitoria da universidade. É, a escolha do reitor e do vice-reitor da Universidade Federal do Piauí, e são três etapas. A primeira etapa é a etapa da comunidade, que é uma consulta prévia. Então, nós realizamos a consulta prévia, apesar de algumas discordâncias internas de chapas que disputaram a eleição, o Conselho Universitário homologou a consulta. Isso quer dizer o quê? Que a consulta teve a sua validade. Mas, nós vamos para a segunda etapa. A segunda etapa é a eleição propriamente dita, onde nós escolhemos os três. A lista triplice para ser encaminhada ao MEC, e, posteriormente, à presidência da República, para o presidente Lula nomear. Então, veja só. Uma etapa, a etapa primeira, não é vinculante à segunda. São desvinculadas. Agora, nós vamos para a segunda etapa. E a terceira etapa também não é vinculada à primeira, e nem à segunda. Que aí o presidente escolhe um dos três que está constituída a lista triplice. Então, são três etapas. Participamos da primeira, homologamos, e agora vamos para a segunda. E depois vai ser a terceira em nível de governo federal. Até chegar à posse, né? Até chegar à posse, que deve ser pelo dia 20 de novembro, que é o período que termina o meu mandato. Então, eu estarei aí até 19 de novembro. Vai continuar a sua caminhada do senhor. E tentando ajeitar as coisas que precisam ser ajeitadas, organizar o que precisa, mas ser organizada. Ver que nós temos ainda um orçamento para utilizar esse ano todo. E ainda temos um déficit de 2 milhões, quer dizer, nós precisamos ainda de 2 milhões e meio, para sermos, realmente, bem mais precisos, para a gente ter contas saudáveis e compras pagas realizadas. E os professores, né, grevistas, decidiram pelo fim da greve. Como é que está a situação a partir de hoje? O que os alunos podem esperar dessa semana? Vai voltar tudo ao normal? Este é um desejo da comunidade, explicitado nas assembleias. Então, a partir da próxima semana, basicamente, a partir do dia 3, acreditamos e fomos informados, tanto pela presidência da Duf, quanto pelo presidente do Sintuf, que as atividades voltarão ao normal. Então, em algumas unidades de ensino, por exemplo, acho que o campus de Bom Jesus, por causa de alguma especificidade, já começa segunda-feira e dia 1º. Mas o que nós estamos esperando é que a gente se replaneje e a partir do dia 3, todas as atividades possam continuar como estavam antes, dentro do nosso calendário. Então, nas próximas semanas vai se normalizando. Vai se normalizando. Aí nós temos duas opções agora. Nós tivemos aí, parece, 24 dias de greves. Greves, né? E aí nós vamos verificar o que a gente pode fazer. Se vamos discutir na próxima semana, continuar o semestre que tinha antes. Depois temos umas férias dos professores. Nós temos tido ainda alguns percalços nesses últimos anos, em virtude da pandemia. O ano letivo dentro da academia, com o ano civil dentro da nação, ele tem sido, assim, um pouco... Não tem se encontrado. A gente ia se encontrar agora. E aí veio esse período de greve. E aí nós vamos lutar para chegarmos ao final do ano, no início de março, final de janeiro do próximo ano, com o ano letivo acadêmico, em consonância com o ano civil da nação. Inclusive, a gente tem até participação aqui dos nossos telespectadores. O Fabrício Cordeiro está querendo saber sobre o novo calendário acadêmico pós-greve. A gente até comentou um pouco que vai voltar à normalidade nos próximos dias. É, nós vamos voltar, Fabrício, à normalidade. Aí nós temos duas alternativas. Continuarmos ininterruptamente o atual calendário ou, ao chegarmos no dia das férias dos professores, que a previsão é 18 de julho, a gente suspende o calendário para que os professores possam ter as suas férias já previamente marcadas e a gente continua no retorno lá, segunda quinzena de agosto. Mas o objetivo é que a gente tenha um planejamento que atenda tanto aos nossos docentes, aos nossos técnicos ativos e, principalmente, à absorção de conhecimento pelo nosso alunado. Temos até mais uma pergunta aqui, quer saber se está assegurada a construção da Escola Piauiense de Medicina ao lado do HU. É, não é a Escola Piauiense de Medicina. É um espaço permanente para as aulas do curso de Medicina próximo ao HU, que nós não temos. Porque o que está acontecendo? Os alunos de Medicina, eles tinham aulas aqui próximo ao HGV. Ali eles tinham espaço. Com a mudança das aulas práticas, evidências para o HU, então ficou uma coisa assim bem solta. Aí tem aluno que assiste aula em uma sala, depois passa para outra, depois vai para outra. Nós, em acordo com a EBC, liberamos um volume de recursos, a EBC entrou com outro também volume de recursos, juntamos, cedemos um espaço físico para, em conjunto, termos até o final do ano esta obra pronta. Aí sim, nossos queridos alunos de um dos melhores cursos da universidade, mais concorrido, que é o curso de Medicina, terem o seu espaço próximo ali ao Hospital Universitário. Coisa boa. Então, é uma coisa boa. Por quê? Porque os alunos estavam, às vezes, assistindo aula muito longe do hospital, tinham que ir para o hospital, e depois tinha que sair do hospital do HU para outro setor também distante. Mais comodidade, né? Mais comodidade, como nós temos um período que é muito difícil a gente estar se deslocando dentro da universidade em virtude do calor, em virtude do sol, e aí a gente já chega na sala de aula já cansado, né? Se a gente não tiver essas condições de atendimento com espaços físicos adequados para as devidas aulas. Olha, tem aqui um dos nossos telespectadores que está elogiando aqui, ele é o Dominguinho, Servidor Técnico Administrativo da UFPE, quer parabenizar o senhor pela sua administração, junto à universidade. Ô, Dominguinho, muito obrigado, meu caro. Nós fizemos muito. Saímos do conceito 3 para o conceito 5 no nosso recredenciamento, graças a você e aos seus colegas e aos nossos docentes e alunos. Nós temos muito que agradecer. Claro que nós também temos ainda muitas coisas para serem feitas. Serão continuadas, meu caro Dominguinho, e vamos esperar aí os próximos dirigentes para também continuar. porque a universidade é uma construção eterna, um espaço físico imenso, distribuídos em Teresina, Floriano, Picos e Bom Jesus. Então é muita coisa. Mas se você for em qualquer um desses campos do interior, você vê como é bem cuidado, como a Edmilza, diretora de Floriano, cuida de Floriano, como o Everaldo, diretor de Bom Jesus, cuida do campo de Bom Jesus, como o diretor Juscelino cuida de Picos, junto com os seus assessores. Eu fico impressionado. E aqui nós temos também cada diretor de unidade cuidando. E, Dominguinho, muito obrigado mais uma vez. Ritor, vamos falar sobre segurança, que é uma pauta que é debatida pelos alunos, que é a segurança da universidade. O que tem de propostas para que melhore cada vez mais? Nós melhoramos muito. Em termos de segurança, nós começamos com iluminação, contratamos também mais recursos humanos apropriados para a segurança noturna e diurna, instalamos mais de 1.400 novas lâmpadas para que a noite fique tudo claro. Teve um lugar que ficou tão claro que nós mandamos tirar lâmpadas. Como é a região ali dos bancos e do espaço onde aconteceu ali, o Salip. Colocamos muitas câmaras. Quase todos os setores. Agora estamos reestalando as câmaras, inclusive em paradas de ônibus. Então, houve uma redução de 90% do ano passado, 2023 e 2024, em pequenos casos que são registrados de violência ou de outras coisas mais dentro da universidade. Mas a universidade, como você sabe, Ana Paula, ela fica em torno de ruas e fica dentro, bem, quase que eu diria assim, bem no meio de Terezinha. É um outro desafio, né? É um outro desafio porque nós não somos isolados da cidade. As grandes universidades do Brasil têm também esses problemas de segurança, mas elas são isoladas. Nós temos um muro pequeno e temos a entrada de três avenidas, entrando e saindo na universidade. E aberta ao público. E aberta ao público. Então, isso aí também são ações que a gente tem que ter cuidado. Por quê? Porque é muita gente entrando e saindo naquelas avenidas. A gente não sabe se é aluno, se é estudante. Mas, olha, diminuiu em torno de 90% o registro de casos de violência na universidade. Eu acho que esse ano nós só tivemos um, até agora. Graças a Deus, né? Eu quero agradecer o senhor pela participação, pela informação. Tenho certeza que tirou dúvidas de muitas pessoas, principalmente quanto à greve. E deu essa notícia boa sobre a questão da segurança também para tranquilizar os pais, os alunos, os funcionários, os professores. E agradecer o senhor mais uma vez. Desejo a boa sorte nesse restinho de administração. Perfeito. E a segurança não é só uma ação da gestão. Ela é a ação também individual. Eu, por exemplo, eu moro em um local. Se eu ficar na porta da minha casa, eu estou correndo também risco. Então a gente vai, aos poucos, se conduzindo em grupos, em locais bem iluminados. Tudo isso faz parte da segurança, né? Então nós estamos trabalhando e com muito cuidado. E agradecemos aí essas perguntas, a sua leveza na entrevista. E muito obrigado. Estaremos sempre à disposição. Como reitor, como professor, como docente, que ainda vou continuar. Fem Deus. Muito obrigada mais uma vez.